Terê. Terê. Eloy, o Betinho e eu fomos embora de casa. Por amor a você, te segui a lugares que nunca imaginei. Eu suportei coisas que eu nunca pensei. Mas, por mais que eu te ame, tem uma coisa que eu nunca poderei suportar. Que é a infidelidade. Seja feliz com essa mulher. Adeus. Terê. Terê, 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 Terê. Eu posso explicar. Eu só vim buscar coisas do Betinho e minhas e já vou embora. Onde está o Betinho? Onde você deixou ele? O que você vai me explicar? Que você estava quase pelado no hotel com aquela mulher e que o marido dela queria te socar? Tudo foi mal entendido, Terê. Eu nunca vou te perdoar por ter sido infiel. Não, 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 meu amor. É que eu nunca fui infiel. Eu nunca, nem por um segundo. Quer saber, quer saber, Eloy? Que a sua avó acredita em todas as suas mentiras. Eu não. Por favor, coloca todas as minhas coisas na mala e manda pra mim. Não quero saber nada mais de você. Por favor, por favor, Terê! Não, não, me toca! Por favor, Terê, eu te amo. Você traiu minha confiança. Não, não, pequeno. Eu jamais te traí. Eu jamais teria feito isso. Quantas vezes? Quantas vezes vai me dizer isso? Pelo menos me deixa saber onde você vai ficar, pra saber se vai ficar bem. Eu já liguei pro Pedro. Pra... pra quem? Pro Pedro, meu ex-namorado. Terê, isso não é verdade? Você só tá fazendo isso pra me irritar. Por favor, Terê, me escuta. Eu preciso... Sabe quem eu sou? Olha, se for o tal de Eloy, por que não vai embora? E a gente evita problemas, hein? Olha, isso é entre a minha esposa e eu. Sim, mas ligou pra mim por um motivo, não é? Terê, Terê, por favor. Terê, você não vai embora antes, esclarecemos as coisas. Olha, para, para, para. Não escutou. Não quer nada com você. Foi você que estragou tudo, Eloy. Temos um filho. Sempre passamos por muitas coisas pra salvar o nosso amor, Terê. Quase me matam duas vezes. Meu advogado vai te ligar, Eloy. Pra você assinar o papel do divórcio. Tudo que tá acontecendo com o Eloy e comigo é uma besteira, Yola. Seus problemas também são importantes. E a solução tá nas suas mãos, menina. Não joga tudo isso no lixo só por seu orgulho. Escuta, antes de julgar. Eu juro. Eu juro que desde que te conheço, Terê, não teve mais ninguém isso. Fale isso de novo. Desde que te conheci, não teve ninguém além. O que você tá fazendo? Deixa, eu levo pra lavar depois, não se preocupa. Por quê? Eu consigo lavar. Bom, se você insiste. Mas, eu tô tendo uma ideia bem melhor. Muito bem. Podemos ir pro assento de trás. Isso é seu. Eu te amo. Eu também. Pra sempre? Pra sempre. Nossa, pessoal. Perdoem-me. Não tô muito bem. Mas, ao mesmo tempo, tô bem. Sabe aquele sentimento de gratidão que tu tens por Deus? Que apesar da tua saudade, tá 100%, tu olhas pra o céu e dizes muito obrigado, Jesus, porque eu sei que eu tô bem. E eu, eu geralmente costumo dizer sempre que eu tô bem, apesar de não estar fisicamente falando, porque a gente vive pela fé. E eu, tipo, sempre que eu falo que eu tô bem, é porque eu creio no nome de Jesus que eu tô curada, sabe? A Bíblia diz que Jesus levou sobre nós as nossas enfermidades. Se Jesus levou sobre nós as nossas enfermidades, gente, eu tô curada. E eu consigo olhar pro meu mal-estar e dizer, olha, você não vai me atrapalhar não, porque no nome de Jesus eu tô curada. Olha como Deus é bom. Hello, YouTube. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Pra quem sabe ler já leu, pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. E eu tô dizendo, enfim, graças a Deus, chegamos ao final desta história. Era pra termos terminado ontem, mas como eu expliquei, no sábado eu não postei, porque eu estava realmente muito mal e eu não queria muito bem condições pra gravar, tá bom? Então, estamos a finalizar a história do Eloy e da Tereza hoje e eu queria lembrar-vos que amanhã terá um novo casal aqui no canal. Exatamente. Já temos mais de um casal pra postar amanhã. E é isso, queridos. Deixa eu só explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. A história está nos primeiros minutos e os comentários estão nos últimos minutos. O que isso quer dizer? Pra aqueles que gostam de assistir somente a história, seus comentários, é simples. Assistam somente os primeiros minutos que correspondem à história. E aí, quando aparecer a minha introdução, vocês podem cancelar. esperar eu postar a próxima parte estreando também os primeiros minutos da próxima parte. Olha só que legal. Vão assistindo sempre os primeiros minutos que está tudo certo. E não se preocupem que os primeiros minutos são curtos, mas são todos muito bem certos, muito bem organizados. Uma parte é a continuação da outra, não tem nada fora do lugar, queridos. E eu estou lembrando aqui, e eu gostaria de lembrar aqui, que apesar de serem curtos, e por serem curtos, é que eu estou postando quatro vídeos por dia pra compensar. Então é muito importante que vocês assinem o TV... Boguei. Que vocês ativem o sininho de notificações para que o YouTube possa me notificar sempre que eu posto um vídeo, e assim vocês não perdem nada, tá bom? Queridos, eu faço questão de explicar isso em cada vídeo sempre, porque eu creio no nome de Jesus, que está chegando gente nova aqui no canal, inclusive sejam bem-vindos, novados. Muito obrigada por toda essa força, muito obrigada por todo esse apoio, que Deus vos abençoe, e eu espero muito que vocês gostem deste canal e das histórias. Queridos, gostaria de lembrar que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, é só clicar neste link que será redirecionado ao meu Instagram e é mais fácil de conversarem comigo lá. E também queria fazer o meu pedido habitual, que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal, o Comboi, o link está aqui afixado no primeiro comentário, eu ficaria muito feliz, muito grata se vocês pudessem dar esta força. E é isso, vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que o Eloy subiu, né? Foi o encontro da senhora e a Teresa estava lá, angustiada, esperando qualquer notícia, ela não tinha nenhuma notícia, mas ainda se ela estava esperando o Eloy ali embaixo. Só que, pessoal, aquela senhora tentou de toda que forma assediar o Eloy e o Eloy não caiu no papo daquela senhora, tanto é que chegou num momento que aquela senhora realmente entendeu que o Eloy amava a esposa e ela entendeu o que é o amor, o que é a fidelidade e apesar de ela ter molhado a roupa do Eloy de propósito, mandou a roupa para a lavanderia, o Eloy estava lá só de boxas, mas a conversa dele estava fluindo, fluindo, eles não fizeram nada, o Eloy em momento algum traiu a Teresa. Qualquer pessoa que chegasse naquele momento ia pensar que aconteceu alguma coisa por causa da forma como o Eloy estava vestido, só estava com a roupa íntima, mas não aconteceu nada, ele só estava assim porque a senhora molhou a roupa dele, estava lá comendo, e a senhora foi falando sobre o marido dela que era um pouco agressivo e tudo mais, o Eloy começou a ficar com medo, cada vez mais com medo e calhou que o marido estava exatamente ali naquele lugar, queridos, foi um desastre porque o Eloy estava com medo, teve que se esconder, se escondeu na varanda, só que quando ela estava na varanda, as pessoas que iam passando lá embaixo não imaginaram que ele estava se escondendo, pensaram que ele estava querendo se matar e chamaram os bombeiros, os bombeiros já montaram aquelas tênios não sei como é que eu chamo aquelas tendas ali para quando a pessoa cai, cair em cima daquilo e não morrer e tudo mais, já ficou muita gente lá embaixo, a Teresa chegou e o Adicione, ela é meu marido e a Teresa também não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, pessoal, só que o marido daquela senhora descobriu que o Eloy que o Eloy estava na varanda lutaram caíram ali graças a Deus não se machucaram por causa daquilo que os bombeiros colocaram e o senhor falou que qualquer outro senhor falaria pela forma como o Eloy estava vestido que o Eloy estava com a mulher dele que aconteceu que a mulher dele traiu com o Eloy um monte de coisas a Teresa ouviu aquilo e realmente pensou que o Eloy dormiu com aquela senhora sendo que isso não aconteceu ela saiu dali triste mas agora aqui vai o meu repúdio quanto ao comportamento da Teresa porque primeiro foi ela que mandou o marido para lá se ela mandou o marido para lá é porque ela confiava no marido então da mesma forma que ela confiou quando mandou deveria também confiar quando ele voltou pessoal tá bom ela nem sequer quis conversar com o Eloy para poder entender porque o Eloy estava vestido assim o que aconteceu ela simplesmente saiu foi para casa eram umas coisas dela pegou no menino Betinho e gás gente que infantilidade é esta que as pessoas não conseguem sentar para conversar e dia seguinte ela aparece lá querendo levar as malas dela o Eloy tenta conversar com ela de novo ela não deixou novamente tudo se resolve na base da conversa agora quando tu rachas que tu não queres conversar como é que tu acha que vais resolver as coisas e ela foi tão infantil ao ponto de chamar o ex-namorado dela para ele buscar sabe o Eloy passou tanta vergonha naquele momento porque o ex-namorado foi tão rude com o Eloy e ela ainda foi com o ex-namorado o Eloy cara que foi para aquele encontro porque a Teresa mandou o Eloy que foi para aquele encontro e não traiu a Teresa em momento algum estava passando por coisas que nem eram culpa dele cara a Teresa só voltou a ter consciência quando a tia do Eloy chamou ela a atenção foi aí que ela voltou a ter consciência quando o Eloy foi lá procurar por ela para tentar se resolver mais uma vez foi aí que ela simplesmente abriu os braços e abraçou o Eloy e se acertaram achei a Teresa muito infantil nesses últimos momentos confesso depois eles se acertaram estavam lá lavando o carro estavam felizes para sempre e que bom que eles terminaram juntos ou seja a história terminou com eles juntos mas ainda assim achei que a Teresa foi bastante infantil mas pronto espero que vocês tenham gostado desta história amanhã tem uma nova história aqui no canal ou seja postarei uma nova história por isso que é muito importante vocês fiquem atentos ao canal e é isso queridos então já despeço vemos na próxima parte sem mais demora e sem mais inulação eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1 tchauzinho